E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais um vídeo desse jogo maravilhoso, mundo aberto, topzera demais Galera, vamos lá, tô aí, deixa eu tirar um printzão aí dessa foto aqui, que agora a gente vai melhorar a nossa base aqui Nós vamos expandir pro segundo andar e vamos que vamos, todo mundo sabe que Tubarão se amarra nessa parada de... Segundo andar, essas paradas de casa, essas paradas todas aí, beleza? Então vamos lá, vamos voltar aqui, show, desce aí e vamos lá galera, vamos começar a fazer Eu peguei essa escada aqui, tava no mapa lá, eu coloquei ela mal feita aqui, tá vendo? Ela cai aqui e eu não consigo movimentar ela, cara, infelizmente eu não consigo movimentar essa escada aqui, eu não consigo tirar ela Já tentei quebrar ela, já tentei quebrar ela, a gente tenta aqui, mas não quebra nem com reza braba Ó, já tá vendo o zumbi aqui ó, e a gente já pega aqui o nosso arco e flecha aqui e já como, já fica como Daqui de cima aqui ó, se ele vier invadir aqui, a gente já sapeca geral galera, já sapeca geral Beleza? Então vamos lá O que que eu tenho que fazer aqui galera? Eu tenho que fazer... Eu... tá bagunçado aqui, tá? Tá bagunçado aqui, mas eu vou jogar as paradas pra lá E eu vou construir aqui, vamos construir oito dessa paradinha aqui, desse chão aqui Beleza? Pra gente poder dar um levantezinho no segundo andar E vamos lá, e tenho que fazer as paredes também né? Lá na verdade eu vou botar janela, algumas coisas com janela, outras com... Ó, demora um pouquinho, paciência tá galera? Algumas coisas com janela e outras... Não sei se eu vou botar porta, ó, em cima não tem porta, porque senão a gente cai né? Esse é o grande detalhe da parada, vamos pegar aqui ó Se não a gente não ia pegar aqui, beleza, vamos lá, vamos lá pegar nossa... Vamos subir aqui ó, beleza, vamos o que a gente faz aqui ó Opa, tá vendo aí ó, já botamos aqui ó, show Ali ó, ó, tá bonito galera ó, ó como tá bonito aqui o segundo andar da gente, tá? Ó moleque, hi 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 Show, show de bola Show de bola, tá bonito E lá? Agora tem que vir pra cá, beleza E vamos lá, vamos lá, vamos lá Anda neném E ali? Será que ali a gente consegue botar alguma coisa? Eu acho que aqui não hein? Fecha porra Eu acho que aqui a gente não consegue colocar por causa dessa subida aqui ó, será? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue colocar aqui De repente a gente consegue... Ou eu coloquei piso demais aqui ó Vamos girar Girando não dá, beleza Não dá pra colocar mais nada aqui, tá? Infelizmente não dá pra colocar aqui, o que a gente vai fazer aqui ó? Vamos guardar aqui no armário Vamos guardar aqui no armário aqui Beleza, cadê? Essa aqui ó Joga as quatro pra lá Não, não era aquela ainda não, era essa aqui ó, joga as cinco pra lá Beleza, vamos pegar Show, vamos pegar essa parada aqui Tá bonito ali A gente tem que fazer mais... Vamos fazer aqui o que dá pra gente fazer A gente pega e faz Porque... A gente precisa fazer as paredes Lá em cima não sei se eu boto porta ou não boto Essas paradas tá bloqueadas aqui ainda E a gente vai desbloquear Vamos... 16 aqui Vai demorar 30 segundos aí Então vamos conversar aqui galera Vamos conversar O vídeo tá pegando poucos likes, cara Tá pegando poucos likes Arrebenta no like aí É muito importante A ajuda de você, beleza? Outro detalhe muito importante também É o meu canal 2 O link tá na descrição aí Tô postando Free Fire lá, beleza? E vamos que vamos Last Day não acabou no canal O problema é que o Last Day, meu PC Que tem a minha conta do Last Day Tá com problema, tá galera? Então infelizmente Por isso que eu não tô trazendo o Last Day Pensei que ia ficar pronto hoje Mas não ficou, beleza? Então vamos que vamos, tá? Deixa aí nos comentários Que a gente já tá conseguindo jogar Aí no Android, beleza? Deixa aí nos comentários Se vocês já conseguiram aí Tá? E vamos que vamos Que a parada aqui vai ser insana mesmo, cara Vai ser insana Pega aí, ó 16 aqui Show Vamos lá pra cima lá Vamos lá pra cima Pra gente poder fazer as paredes aqui em cima Aí eu vou fazer as paredes aqui em cima O que que eu vou fazer aqui com as paredes? Eu vou botar janela, tá galera? Eu vou botar janela, beleza? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, isso Isso, neném Vamos lá Isso Ali, ali Não, não, não É aí, garota É porque Pra tu movimentar com ele aqui É meio complicado, cara É meio complicado, entendeu? Pra movimentar aqui Vamos lá Vamos lá Cadê? Cadê? Ah, tem que clicar aqui Beleza? Show de bola Show Vamos lá, neném Anda pra lá Isso, garota Garota É porque, cara É muito difícil Movimentar com ela ali Assim, ó Beleza Show Ah, tá Pensei que Eu juro que eu pensei Que não ia dar pra botar a parede lá, ó Ih, dá pra botar lá embaixo, ó Um miudinho ali No sapatinho Beleza Agora, ih Uma fração de segunda Aqui você não consegue Tá vendo, galera? Vamos lá Fecha aqui Beleza, beleza Aí aqui a gente pega e coloca aqui, tá, galera? Vamos fechar aqui, ó Pra ficar bonito A gente vai pegar e vai fechar aqui Show de bola Beleza Primeiro andar Segundo andar tá completo Show de bola Agora, o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer um terceiro andar Só que pra eu poder fazer o terceiro andar Nós temos que construir Outra escada, né? Vamos ter que construir outra escada aqui, ó Vamos ver se tá disponível aqui, ó Vamos construir aqui, ó Uma escadinha aqui Pra gente O terceiro andar Nossa base vai ser carne de pescoço Três andares, galera Três andares E depois eu vou vir com as janelas, tá? Vai ser assim mesmo Vou vir com as janelas, beleza? Então, vamos lá Não sei se eu vou ter que fazer mais chão, né? Vamos ver quanto de chão nós temos ali Pega aí, ó Escadona aí Show Beleza Cadê o armário? Vamos pegar aqui logo Vamos abrir aqui logo aqui Tem cinco chãs Parada de chão aqui Show de bola Jogar pra cá Tá maneiro Aquela tábua ali Que eu quero ver Que é aquela tábua ali, tá? Então vamos lá Essa parada aqui Que, porra, ficou feio, galera Essa parada aqui Da escada ali Mas tá maneiro Tá maneiro Vamos botar a escada aqui agora Vamos botar a escada aqui agora, então? Cadê? Pera aí Cadê? Vamos lá Vamos meter a escada aqui, ó, galera Pera, ó De lá De lá é isso aí Quer ver? Vamos ver se a gente consegue colocar ela ali Ó, não Gira ela Isso Teria que ser assim Aqui, ó Boa Agora não sei se tá até o final, galera Não sei se tá até o final Tá até o final? Vamos ver Vamos ver Não, não tá até o final Beleza Vamos dar uma recuadinha aqui, ó De lá pra cá Não Vambora Também não foi Aqui, galera Aqui, ó Vira, papai Vira Caraca, meio complicado Essa parada aqui, hein Opa Ah, agora foi, hein, galera Agora foi Beleza Show, ó Fecha aí, ó Isso que eu queria fazer naquela outra, cara Isso que eu queria fazer naquela outra E eu não consegui, cara Entendeu? Isso que eu queria fazer Mas tá bom Ela ficou na meiuca ali Eu vou meter uma porta ali Vai ficar tudo certo Tudo em riba Beleza? Então vamos lá Vamos construir O chão aqui, ó Cadê? Opa, show Boa Boa Agora sim Isso aí, ó Ah, moleque Cabou, 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 cabou Vamos aproveitar Vamos meter as paredes aqui logo, ó E não dá pra ter paredes aqui em cima, não? E não dá pra ter paredes aqui em cima, não, galera Tá vendo? Parece que só vai ser três andares Beleza? Então vamos lá Tira aí Vamos descer aqui, beleza Show Ah, moleque Nossa Nossa base tá Sinistra, cara Nossa base tá sinistra, beleza Pega aí, ó Vamos construir aqui mais o quê? Quatro chões Quatro chões, cara Vamos construir quatro aqui Nossa base tá como? Carne de pescoço Beleza Janela A gente vai ter que construir bastante janela lá em cima, cara Vamos construir aqui, ó Só dá pra construir duas janelinhas só Infelizmente Só dá pra construir duas janelinhas E depois a gente vai reformando de boa E a gente vai vendo o que a gente consegue fazer lá em cima, tá? É, eu pensei Depois eu vou ver direitinho Se não dá pra gente colocar mais coisas lá, tá? Porque tem umas paradinhas que pra gente poder fabricar, ó Tem essas paradas aqui, ó Deve ser mais pra frente Ó Rampinha As paradas parece que é uma parada de tijolo, né, galera? Parece que é uma parada de tijolo Beleza Show Show de bola Vamos lá Subindo aqui, ó Hum Vamos lá Aqui tem que tomar cuidado pra não cair Acho que a escada tinha que ser daquele jeito mesmo que eu fiz, cara Entendeu? Esse que é o grande detalhe da parada Tinha que ser daquele jeito mesmo que eu fiz Beleza Pega aí, ó Show Aqui já não dá mais, ó Lá pra fora também não dá Tá vendo? Vamos ver as paredes Parede também não dá mais pra botar parede aqui, hein Aqui em cima é o limite, beleza? Aqui em cima é o limite Tá aqui Caraca Também, ó a altura Pode vir o zumbi, parceiro Pode vir o zumbi, ó Ó como é que tá a nossa base Boladona Eu vou botar nossos negócios aqui Entendeu? Vou trazer as paradas tudo aqui pra cima aqui, ó, galera Vou trazer as paradas tudo aqui pra cima aqui Vou deixar tudo lá em cima pra gente poder Quer ver? Vamos lá Vamos levar lá pra cima, galera Vamos levar lá pra cima Isso aí, ó Vamos levar pro segundo andar Vai ficar tudo no tempo Tudo no tempo Ah, aqui em cima não dá pra colocar não Tá vendo? Aqui em cima não aceita não Tem que ser aqui, ó Ó, vamos botar ali, ó Ali no cantinho Beleza Show Agora vamos colocar aqui, ó Vamos colocar as janelas aqui, ó Que nós não colocamos as janelas aqui, ó Cadê? Você já chegar aqui de frente Aqui um janelão, né, galera? É Vamos botar logo um janelão aqui Cadê? Eu não peguei a janela? Vamos ver Não, eu não peguei a janela lá embaixo não Beleza, mas vamos lá Pega aí, ó Peguei a janela não, ó Tá vendo? Vamos levar essa... Vou até levar essa bancada lá pra cima também Aqui embaixo Aqui embaixo não vai ficar nada Aqui embaixo não vai ficar nada Vamos levar lá pra cima Entendeu? Aqui vai ser... Outras paradinhas aqui, ó Bota ali do lado ali Show Beleza Agora vamos ver aqui a janela aqui, ó Galera Janela aqui, ó Ih, moleque Janela ali, ó Ali não, né? Aqui, né, galera? Aqui, ó Outra janela aqui, ó Show Show de bola Tá bonito, moleque Nossa base tá como? Tinindo Aqui embaixo Vou deixar tudo no esqueminha aqui, hein Nossa cama Vai lá pra cima Nossa cama, né? Beleza Nossa cama vai lá pra cima Isso mesmo Vamos levar nossa cama lá pra cima Não, acho que nossa cama Vou deixar aqui embaixo mesmo, cara Vou deixar nossa cama aqui embaixo Nossa cama Vou deixar ela aqui, ó Vou deixar ela... Onde que ela tava? Vou deixar ela... Não, 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 não De barra da escada? Porra, cara Vamos... Deixar cama onde tava ali Beleza Vamos levar essa parada pra lá Vamos deixar tudo lá em cima lá Pra organizar as paradas da hora, né? Organizar as paradas aqui da hora Aqui, ó Ó Gira Gira pra cá, neném Gira pra cá Não vai? Aí, aí tá bonito Show Aí tá bonito Beleza Foi igual do... Ha, ha, ha Moleque A parada aqui fica igual Fortnite, mano Fica igual Fortnite Beleza Show Ó, moleque Ficou top, galera Ficou top A reforma da nossa base Ficou top Aqui, ó Esse armário Eu vou deixar aqui mesmo Beleza Já vamos guardar as paradas nele ali, ó Vamos apertar aqui o X aqui Já vamos guardar as paradas nele ali Vamos lá Joga os dois pra lá Beleza Joga isso aqui pra lá Também Joga isso aqui pra lá Depois deve tá aqui Dá pra fazer Dá pra fazer Isso aqui Eu não sei o que é isso aqui Joga pra lá também Vamos jogar esse osso pra lá Vamos fazendo as paradinhas daqui da hora As pedras Vamos jogar pra... Não, as pedras vamos deixar aqui No nosso corpo aqui, galera Então, pessoal O vídeo de hoje é esse daí Valeu Eu espero que vocês tenham gostado aí Topzera demais A reforma da nossa base Showzaço, galera Showzaço mesmo Vamos ver como é que ficou lá de fora, galera Vamos ver como é que ficou lá de fora A nossa base, ó Três andares Nossa caixanga aí, mano Cadê? Daqui? Vamos tirar uma fotografia daqui, ó Cadê? Olha pra nossa base lá, neném Vamos lá em cima Vamos lá em cima Vai ser lá em cima Que a gente vai tirar a nossa foto Beleza, show Vamos lá, tuba Vamos lá Ih Olha isso, malandro Olha isso Olha que lindo O helicóptero ali, galera Ó Ó o helicóptero ali, ó Vamos virar aqui, ó Tira a foto aí Cadê o helicóptero? Ah, o helicóptero tá do outro lado Cadê? Ih, moleque Olha isso, cara Olha isso Que lindo A nossa base, malandro Tamo junto aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Um abração Fui Tchau 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 Tchau, tchau